Música Galerinha, bom dia, estamos em Foz do Iguaçu, partindo para as compras Isso é, vamos curtir o Paraguai agora e contar pra vocês o que a gente encontra por lá Segue aí, beijo Fala galera, bom dia Não resistimos, vamos ter que voltar ao Paraguai agora Porque assim, não resistimos aos preços Vamos lá dar mais uma olhada pra ver se a gente encontra mais alguma coisa interessante Valeu Estamos na ponte da amizade, loucura, loucura Lotado, gente Voltando pra Foz Estamos agora numa das maiores que tem aqui no Paraguai, a Monalisa Uma loja que tem placa na estrada direto A gente está dentro da Monalisa agora São quatro andares de loja, vários tipos de eletrônico, roupa A galera acompanha aqui o luxo dessa loja, fantástico Show de bola a loja, espetacular mesmo, quatro andares Verdadeira loucura isso aqui, tá lotado, tá mais tranquilo que no outro dia Mas eu estou derretendo aqui no meio de Samo Volk, hein? Por que a gente não vai pra comprar um eletrônico, né? Brincadeira, estou rindo até agora O cara acabou de me oferecer uma camisinha musical Já imaginou uma camisinha com o hino do Flamengo, cara? E figurasse, hein? A Motorola, o Moto Z2 está saindo R$ 395,90 A cotação do dólar aqui está R$ 3,39 O iPhone saindo R$ 362,90 O iPhone 6S Plus está R$ 531,90 Saca só na fila, pra atravessar pro lado argentino Fila quilométrica, o ano passado não tinha nem metade disso Não, não tinha fila Pois é, então isso mais uma demonstração de quanta coisa está bem intensa esse ano E isso mostra que a economia do país vem melhorando E muita gente ainda utiliza a desculpa da crise Fica de olho Gente, vou fazer vídeo até assim, ó Porque eu não estou enxergando nada, mentira Olha só Sobre o restaurante Tatu Carreto Gente, que carne foi aquela, Raul? Amor, que carne foi aquela? Não, o atendimento da atendente Daniela, guardem esse nome Daniela do Tatu Carreta Parrila Restaurante Sensacional Não é fazendo merchan, não, não estou ganhando nada com isso Mas a gente tem que indicar lugares bons, entendeu? Não cobrou coberto, não cobra taxa de 10% Então a gente só paga os 10% pro garçom Quem quiser, assim, lógico que a gente pagou Porque ela, gente, atendimento sensacional Tudo que eu pedi, tudo que ela podia ser tão solista Me ajudou com a lente lá Que eu perdi, que eu tive que tirar, que eu não estava aguentando Então, assim, ela foi tão prestativa Daniela, muito obrigada Muito sorridente Nossa, muito sorridente, foi maravilhosa Com certeza fez com que esse momento tivesse sido muito mais especial As pessoas sabem que todo mundo adora ser muito bem tratado Não é verdade? É tão bom É tão bom a gente receber um elogio Quando a gente faz um trabalho bem feito E fica aí o meu agradecimento ao Tatu Carreta E a Daniela, um beijo Em Puerto Iguaçu Centro de Puerto Iguaçu Cidade argentina Olha isso Eu estou aqui Tentando olhar os perfumes O Ralph está toda hora Vamos lá olhar a bebida Vamos lá olhar a bebida Ele venceu, porque não para de perturbar Né, Ralph? Vou lá A bebida vodka de um litro está 14 dólares O dólar aqui está 3,30 Hoje Paco Rabanne, 59 dólares Gente, está tão difícil para enxergar Estou sofrendo aqui, viu? Tendo que ficar toda hora piscando o molho Os perfumes Vamos ver esse daqui da Polo Está saindo 54 dólares Gabriel não tem amargura Está em falta Só um bagado Eu fiquei aqui, só brigando comigo Porque eu queria levar tudo Cansado, amor Não, e eu não estou enxergar Gente, eu estou enxergando Vocês não estão entendendo Acabou, hein, gente Chega, já fiz umas comprinhas Umas coisas são muito caras Não vale a pena Só piscos Agora, Dudut Free São... 10 horas 10 horas da noite Olha a fila Que continua Para o lado argentino Gente Gente Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma